Uma síndrome que pode ser confundida com a dislexia de leitura e que atinge até 17% da população. Hoje, a Eureka vai apresentar a Síndrome de Irlen. Conheça os sintomas e os aparelhos tecnológicos que auxiliam no diagnóstico. Sonolência durante a leitura, dificuldade para desenhar traços com a régua, fazer cálculos e até mesmo fazer um gol. Com essas queixas, esta estudante foi procurar a ajuda de um psicólogo aos 15 anos. Ela queria entender se algo estava errado. Além desses obstáculos, as notas na escola não correspondiam às expectativas, mesmo estudando muito. No último colégio que eu estudei, minha mãe apresentou a Síndrome de Irlen, explicou Olha, minhas filhas têm. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, eu peço para a doutora Márcia vir da palestra. Aí, ela foi a primeira a apresentar a Síndrome de Irlen para o colégio, porque ninguém sabia. Então, eles ficaram com o pé atrás, assim, ah, a gente vai marcar. Mas, depois que outras pessoas começaram a falar da Síndrome de Irlen para esse colégio, Aí, eles sentiram necessidade de pesquisar, de conversar com especialistas. Então, agora, eles já estão percebendo a importância dessa descoberta, né, que é a Síndrome de Irlen. Casos como o da Aline são raros e atingem entre 15% e 17% da população. É a Síndrome de Irlen, popularmente conhecida como SI. Uma alteração visoperceptual causada por um desequilíbrio da capacidade de adaptação à luz, que produz alterações no córtex visual e dificuldade na leitura. Existem seis tipos de manifestações da SI. Fotofobia, problemas na resolução visoespacial, restrição de alcance focal, dificuldade na manutenção do foco, astenopia e na percepção de profundidade. A hereditariedade é, também, um forte componente no quadro. Em 85% dos casos, isso é estudo estatístico, o pai ou a mãe também têm a dificuldade, que pode se manifestar ou na forma de uma certa dificuldade no período que ele estudava, ou, então, muitas vezes ele nos confessa, com uma certa frustração, que ele desistiu de estudar. Ou, às vezes, ele conseguiu até um diploma universitário, mas foi fazer outra coisa, onde a leitura não seria uma coisa tão prioritária para ele. Um estudo recente realizado em uma escola pública de Belo Horizonte detectou a incidência da Síndrome em 17% dos alunos, o que já significou um grande avanço, já que muitas pessoas só conseguem identificar SI quando adultas. Foi o caso dessa psicopedagoga, que só descobriu que tinha síndrome aos 44 anos. Ao levar a filha Aline para testes da identificação da SI, ela desconfiou que também tinha os citomas. Pintava tecido e pintava quadros de vidro com tinta de tecido. E, assim, eu vi aquela dificuldade por causa da claridade. E, para mim, era normal. Minha menina estava com problema na escola e tal. Aí eu vim para cá. Fui responder, questionar para o Hospital dos Olhos e vi que eu tinha o problema da ilha. Aí eu comecei a pintar tecido e depois eu falei assim, ah, eu quero coisa maior. Aí eu passei para a tela. Olha, amei, adoro. E eu vi que aquelas cores que eu pintava antes eram aquelas cores sem vida. Assim que eu coloquei os filtros, eu saí na rua e enxerguei o verde, mais verde. Eu enxergava o verde como acinzentado. E não era da autônica, era o problema da ilha mesmo. O vermelho não era aquele vermelho bonito, vivo, alegre. Era o vermelho pobre, né? E aí eu falei assim, gente, se eu estou sentindo com as cores isso, Então o que eu passei durante a minha graduação foi isso que eu senti em relação às cores. Essa angústia de estar tentando, se cansa muito mais, se procura, procura melhorar mais. E aí era o quê? Era simplesmente fazer um exame e poder usar a oportunidade de usar os óculos. Pela dificuldade do diagnóstico, por envolver a visão e, consequentemente, o processo de aprendizagem, contar com uma equipe multidisciplinar é essencial no processo de avaliação de casos suspeitos da SI. Nós estamos falando de um déficit, de uma dificuldade, que envolve não só o sistema visual, portanto é um problema médico, é um problema oftalmológico, mas envolve a habilidade mais crítica da aprendizagem, que é ler. Aprender a ler e ler para aprender. Então nós vamos precisar de um apoio, de um olhar, de uma avaliação de um pedagogo, de um psicopedagogo, de um psicólogo, de um fisioterapeuta e até de um terapeuta ocupacional, muitas vezes. Porque são habilidades que vão impactar na escrita, na leitura, na habilidade do esporte, na navegação no ambiente, na maneira como se copia de quadro. Então tudo isso é importante que seja avaliado. A psicopedagogia, por estudar e por intervir nas dificuldades de aprendizagem, ela atua em conjunto com outros profissionais, que esse paciente também pode receber essas intervenções de outros profissionais, e ela vai atuar tanto em uma intervenção direta com esses profissionais, e aí também com a escola, com a coordenação da escola, com orientações para a escola, para que o aluno tenha melhor desempenho nas atividades escolares. Em agosto de 1983, o estudo da psicóloga Ellen Irley, que deu o nome à síndrome, foi apresentado para a Associação Americana de Psicologia. A pesquisa foi aprovada e financiada na época pelo governo federal americano, e a partir dela a síndrome foi descoberta. O estudo envolvia centenas de adultos considerados analfabetos funcionais, pela baixa qualidade de leitura e escolaridade. Dizlexia Quando é dislexia, Você vai ter isso a sua vida toda Você vai ter formas de remediar, de reabilitar Mas você nunca vai ficar livre dela Ela vai te acompanhar até o último dia da sua vida Síndrome de healing Se você fizer a intervenção, você a neutraliza Na síndrome de healing a pessoa tem dificuldade com luminância Você descobre onde ela tem o problema Como se fosse a região do curto circuito E a gente neutraliza aquilo ali Aí a pessoa fica normal Não tem mais nenhuma dificuldade Entendeu? Então a síndrome de healing tem solução A dislexia tem reabilitação parcial Oftomologistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais Psicopedagogos e fonoaudiólogos São os profissionais capazes de auxiliar na identificação E acompanhamento das pessoas que têm a síndrome O exame oftalmológico de rotina Não consegue diagnosticar a síndrome de healing Em um exame habitual, quem tem a SI Enxerga com aspecto desbotado E quando as letras estão próximas uma das outras Perdem a competência de leitura A forma de diagnosticar a síndrome é pelo exame de habilidade de visão A Fundação Hospital de Olhos tem um laboratório de pesquisa aplicado à neurovisão O LAPAM Que desenvolve duas linhas básicas de pesquisa Uma que estuda doenças que afetam a neurovisão E outra que desenvolve tecnologias para medir alterações visuais No caso da síndrome de healing Dois aparelhos são usados para auxiliar o diagnóstico Então a gente desenvolveu esse equipamento aqui Que ele tem vários testes de visão Não só o teste de refração, aquele para ver se precisa usar óculos Que é o teste que o oftalmologista faz no consultório Com esse aparelho a pessoa coloca o olho aqui E vão passar vários testes Teste de visão de cores, de profundidade De várias outras habilidades que são importantes para a leitura e para o aprendizado Tem esse equipamento aqui também Que é o eye tracking Eye tracking é rastreamento ocular Ele mede quando você está olhando para alguma coisa Qual a movimentação que os seus olhos fazem Porque na leitura Seus olhos precisam se mexer de forma sincrônica E às vezes em pessoas que têm problemas de aprendizagem Elas são tidas como se tivessem problema cognitivo Ou se fossem pessoas menos inteligentes E na verdade elas têm um problema nesse rastreio Só que como é um problema sutil O oftalmologista não é capaz de detectar nos testes Que eles têm lá no consultório Então aqui a gente consegue ver Que essas crianças que têm síndrome de Irlen, por exemplo E isso está sendo encontrado também em várias outras populações Como pessoas com autismo Com TDAH Com várias outras condições Quando elas vão ler Um olho delas vai e o outro fica Um vai para um lado e o outro vai para o outro Ou um vai com atraso Então essas são questões que a gente desenvolve equipamento Para conseguir rastrear O método de tratamento da SI É baseado em Orverleys Que são transparências coloridas E filtros de iluminância Que são lentes coloridas Os Orverleys são folhas colocadas sobre textos E usadas somente para leitura em papel Outra forma de resolver o incômodo provocada pela síndrome É o filtro de iluminância Aplicado nas lentes dos óculos comuns A técnica é considerada sofisticada E a tecnologia necessária para a realização Não existe no Brasil Por isso, o valor do filtro ainda é caro Custando em média mil dólares Por ser uma síndrome descoberta há pouco tempo E por afetar grande parte da população Ainda existem muitos desafios para profissionais E pesquisadores desta área A síndrome de Irlen é nova Então ela causa um estranhamento nas pessoas Principalmente nas mais tradicionais Como foi no início da cirurgia refrativa Na cirurgia de catarata As pessoas sempre têm essa resistência Mas eu acho que agora A gente está trabalhando para dar esse respaldo científico Para mostrar que ela existe E para caracterizar ela bem Para que mais pessoas consigam ser diagnosticadas E tenham o tratamento Gostou do programa de hoje? Então participe! Envie suas sugestões pelo e-mail da Eureka E redes sociais da PUC-TV Obrigada pela companhia E eu espero você no próximo programa Música 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 Legenda Adriana Zanotto